Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui quem fala é o João Carlos. Olha só, estou aqui com o aplicativo Terremoto e todos os dias estamos tendo terremotos acima de 5. Antes, essas frequências seriam 3, 4, 4.0, 4.5. Agora não, a média está sendo de 5 para cima. Taiwan, no dia de ontem, 6.0. Aqui na Centro-América, 5.8. Divisa com Nicarágua e Panamá, se não me engano. Aqui em Baixa Califórnia, esse terremoto que teve foi de 6.0 em Guerreiro no dia 11. Agora vou te mostrar para vocês aqui, olha o que está acontecendo. Aqui o aplicativo mostra a área que mais está tendo fortes terremotos, aí acima de 5. Filipinas, Papo Agnéia, aqui próximo da Ilha de Fiji. Então nós estamos vendo aqui vários terremotos acontecendo. Todos estes que estou relatando aqui, ele está se concentrando terremotos acima de 5, coisas que não é de costume acontecer. Novembro, dezembro, está registrando terremotos acima de 5. Tem os terremotos abaixo de 5? Tem, só que a frequência que nós estamos vendo são de terremotos acima de 5. Isso estou falando de magnitude, tá? Acima de 5. Dia 15 de dezembro ontem, Taiwan 5.9. Depois teve um outro aqui, né? 6.0. Esse aqui foi de quando? Dia 14, 6.3 no Alasca. Então nós estamos observando aqui que os terremotos vêm aumentando de intensidade, de intensidade. E isso é ruim porque aonde fica o anel de fogo do Pacífico, que é o cinturão, né? De fogo do Pacífico, aonde eu estou mostrando aqui para vocês, aonde faz esse tipo um círculo aqui, ó. Vai daqui, né? Da linha aqui, da Nova Zelândia, a... ao ponto aqui do Chile também, olha isso. Do Oceano Pacífico Sul, né? Ao Oceano Pacífico Norte, nós vemos aqui que praticamente o anel de fogo do Pacífico está ativo. E conforme esses terremotos vai aumentando de intensidade, a chance de ocorrer um fortíssimo terremoto acima de 7 é muito alto. É muito alto. Por quê? Porque aonde está o anel de fogo do Pacífico está tendo aí frequências de terremotos acima de 5. Então, ficamos atentos. Se nós observarmos aí alguma tempestade solar vindo sobre a Terra, com certeza vai desencadear aí um forte terremoto em algum país próximo aí da... do anel de fogo do Pacífico, né? Isso engloba Filipinas, Indonésia, né? Chile, Peru, Equador, Bolívia, né? Também o México, Baixo Califórnia, o Alasca, Nova Zelândia. Meu amado, eu gostaria que você deixasse o like do vídeo, comentasse aí também sobre isso. E se você ainda não é esquecido, se inscreva no canal e ativa o seu sininho aí para não perder os próximos vídeos, tá bom? Qualquer atualizações estaremos trazendo aqui para vocês. Então, fica atento aos sinais que andam acontecendo no Brasil e no mundo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.